Chamados a ser sal e luz. O texto deste domingo segue os da bem-aventurança. Está no contexto do Sermão da Montanha. Jesus se utiliza de dois elementos importantes para dar um ensinamento aos seus seguidores. O sal e a luz. É um mensagem muito simples e fácil de entender, mas de grande valor. Todos sabemos a importância do sal e da luz. Jesus recorreu à imagem do sal, ingrediente importante na alimentação diária das pessoas. O sal tinha ainda e tem múltiplas funções. A mais importante é a conservação dos alimentos, mas também é fundamental para a preparação das refeições. É ele que na dose certa ressalta o sabor dos alimentos. Outra imagem usada por Jesus, importante na vida diária, é a luz. Ele mesmo se apresentou assim. Eu sou a luz do mundo. Sem a luz não existiria vida. Essa imagem adquire ainda mais significado quando nos transportamos ao tempo de Jesus, em que havia só lamparina. A luz só faz sentido quando ilumina. Não há como iluminar quando estamos apagados ou adormecidos. É necessário nos deixarmos iluminar por Jesus para podermos iluminar os outros, com a prática de nossas boas ações. Quem segue Jesus é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Ser sal e luz na sociedade, eis o desafio. O sal, para dar sabor, desaparece. Da mesma forma, o cristão deve dar sentido e sabor à sociedade sem se exibir ou exaltar. A lamparina produz a luz, mas o azeite é que se consome. O cristão só será portador de sentido na medida em que se consumir em benefício dos outros. Ser sal e luz significa nos mover ao encontro da valorização da vida de todos. No contexto das bem-aventuranças, o cristão é chamado a ser feliz, não se fechando em si mesmo, mas vivendo no meio da sociedade. Sendo sal e luz, proporciona vida e otimismo à comunidade. Brilhando como luz, dando sentido e sabor à vida. Sendo sal na convivência humana. Como nos lembra o Papa Francisco, a igreja precisa sair às ruas e não se fechar em si mesmo. Ela é chamada a colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Ela é chamada a colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e não se fechar em si mesmo.